Já pensou nesse lugar aqui? Muito frio, né? E nesse aqui? Não vem reclamar de calor, hein? Terei coragem de pelo menos chegar aqui. Você imagina que nos lugares mais quentes, mais frios, com mais pressão, ainda pode existir vida? Vem com a gente, que no Papo Ciência de hoje a gente vai te surpreender. Você sabia que a vida pode acontecer na boca de um vulcão? Em uma geleira? Em locais onde existe muita acidez e até o deserto de sal? A vida é sinistra mesmo, mas não é qualquer tipo de vida. Eu jamais chegaria perto desses lugares. Você não vai encontrar uma cidade, um bairro, muito menos uma casa. A vida humana não resistiria por muito tempo. Ainda assim, há outras formas de vida nesses locais que a gente não consegue ver olho nu. São seres bem pequenos, que só conseguimos ver em microscópio. E quem descobriu isso foi o microbiologista norte-americano Thomas Brook. Ele observou que existia um micro-organismo sobrevivendo ao redor de geysers, que é uma fonte de água termal que, de tempos em tempos, lança uma coluna de água para cima. Isso aconteceu no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. A temperatura do local passava dos 80 graus Celsius, quase a temperatura de ebulição. E lá estava uma bactéria nadando, naquela água quase fervendo. Essa bactéria se chama termos aquáticos e é por meio dela que exames de PCR podem ser feitos. Uma curiosidade. Esses testes de PCR são as provas mais confiáveis usadas em todo o mundo para diagnosticar a Covid-19. Apesar do calor no Rio, nossa temperatura média é de 30 graus e, nos dias mais quentes, de 44. Mas a descoberta do cientista Thomas Brook revolucionou a biotecnologia e até a astrobiologia. Outros cientistas começaram a se perguntar se tem vida no calor extremo, deve ter vida no frio extremo. E quando foram pesquisar, existia vida em quase todos os locais, desde as geleiras até os desertos. No dicionário, extremófilos são organismos que conseguem sobreviver ou habitar lugares com condições extremas, definidas por alta pressão e temperatura, onde a maioria dos outros organismos não conseguem sobreviver. Hoje sabemos que existem vários tipos de extremófilos e que basicamente se diferenciam pelos ambientes que estão inseridos. Os que vivem sobre camadas de gelo são os psicrófilos. Já os que estão em ambientes ácidos são os acidófilos e os que vivem envoltos de sal, numa hipersalemidade, são os alófilos. Um dos pontos mais interessantes desses organismos é que, apesar de serem pouco complexos, possui um metabolismo adaptado ao ambiente. Mas por que estudar esses seres tão simples? A astrobiologia, que é a ciência que estuda a vida no universo em conexão com o ambiente terrestre, tem grande interesse nesses seres vivos, pois esses organismos conseguirem viver em épocas em que o ambiente era muito hostil, dando dicas de como poderia existir vida fora do nosso planeta. Os estudos indicam que o provável ancestral de todos os seres vivos foi um organismo adaptado ao calor extremo, porque há 3,8 bilhões de anos atrás, a Terra era um cenário quase inóspito, de muito calor, com vulcões em erupção e uma atmosfera bem diferente. E uma das evidências mais fortes para a origem da vida em altas temperaturas é a existência de micro-organismos adaptados ao calor. E você reclamando da temperatura do rio. No Brasil também temos esses ambientes inóspitos. Na sua grande maioria são ambientes hiper salinos, como manguezais e lagoas. Você sabia que a Lagoa de Araruama, aqui no Rio de Janeiro, também é um local de estudo para entender como vivem os extremófilos? Aliás, lá tem os estromatólitos, que são fósseis desses micro-organismos que viviam nesses ambientes inóspitos. Existem também as áreas impactadas por poluição de metal pesado, como zinco e cádmio. Novamente, o estado do Rio é destaque, pois a Baía de Sepetiba tem todos esses metais pesados. E mesmo assim, ali foram encontradas várias bactérias que crescem em ambientes muito ácidos. Peraí, não acaba não! Será que o carioca é um tipo de extremófilo? Hum, ainda! Você sabia o que era extremófilo antes desse vídeo? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse episódio, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like. Nosso próximo episódio vai ser sobre a vida fora da Terra. Tchau!